Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net E hoje eu vim trazer pra vocês aqui um videozinho testando a caixinha do Kung Fu Panda que chegou aí, cara. Mano, sem muita enrolação, semana de 35% de desconto no site, né? Mais os 50% do código amigo. Como vocês acharam no vídeo anterior, os blinds estão sendo restocados aí. Tem bastante blind, pode utilizar aí pra estar recebendo mais as duas facas aí pra quem for o maior valor depostado Ou mais vezes depostado, de um dólar, né? Aí pra cima. E, manos, vamos aí abrindo 260 dólares da caixa do Kung Fu Panda e vamos ver o que vem de bom pra gente, cara. 1,60. Nossa, começamos mal, hein, cara? Começamos bem mal, mas vamos ver o que vem pra gente aí. 11, deu ruim, 29. Buskill, 17. Shantiko, Cyrex e Bloodsport. Shatterbox, 38. 40, 20. Beleza, 75. Agora foi o dobro quase, cara. Tivemos um Profit top agora aqui. Top, top, top. Buskill, Player 2. 40 dólares, bora lá. Vamos lá. Buskill, Asmove, Hawkeye. Então, 17. Shantiko, Shantiko. E a ultimazinha aqui. MP7. Mano, começamos com 260, estamos com 250, tomando prejuízo. E eu sou louco, mano. Eu vou abrir tudo de novo, guys. Vou abrir tudo de novo em modo rápido ainda. Não vai. Ó, a Cimove, 13,51. Começamos no Profit de 11 dólares. 12 dólares, né? Bora lá, mano. Meu objetivo hoje aqui, guys, é tentar sair pelo menos com uma faquinha aqui. Uma Tiger Tupel ou uma Luvinha Badlands. Na caixinha do cu aí. Vamos ver. Dragon Fire. C51. God. O que que vem agora? Orion. Orion é legal. Dragon Fire é legal. 16, 28, 52. Profit de novo. Estamos profitando o God aí, cara. E vem agora. Shantiko. 17, 7. Agora foi prejuízo de 5 dólares. Shantiko e Shatterbox. Acho que foi prejuízo de novo, hein, guys. Mais 17, 8, prejuízo de 3 dólares. Player 2, Buzzkill. Tá, 52. Foi Profit agora. E a última. Luvinha, Luvinha, Luvinha. Não. Mas, claro, Bloodsport. Vou vender. 5 dólares. Modo rápido. 15 dólares. Estamos com 293. A gente começou com 260. Agora a gente profitou. Mas eu vou de novo, cara. Eu vou abrir de novo ela. Tá. A gente perdeu juízo na primeira. Começamos mal. Perdemos 13 dólares ali. Opa. Imperatriz e Player 2. Pode ter dado muito bom, velho. 70. Mano, 96 dólares. 3 vezes o valor que a gente gastou ali pra abrir praticamente. Agora foi um Profit God pra caramba. A Luvinha não vem, né? Agora deu ruim, cara. Nossa, essa daqui deu ruim. 3, 7, 23. Perdemos 16 dólares. Perdemos... Ah, não. Perdemos não. Foi Profit. Pô. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Caixinha do pool. Bloods Forte para. Para daqui a pouco... Ah, Orion. Tá. Mais ou menos. Orion quantos? 16, 7, 7, 32. Perdemos 7. Ah, mano. Podia vir, mano, pra gente essa Huntsman, cara. Ou essa Luvinha aqui. Eu queria muito ela. Deu ruim agora, hein, velho. Impossível, cara. Tá bem impossível. Tá dado bom. 4. Imperatriz, Basquil, Orion. Então... Mano, 109 dólares. Que isso, velho. Agora deu bom demais. Mano, nessa daqui a gente profitou. Duas aberturas ali já deu 200 dólares, cara. Cara, antes de ver o valor, eu vou ainda abrir esses bonus points aqui, velho. Antes de ver o valor. 7, 50. Perdemos aqui, ó. Antes de ver o valor, ainda vou abrir esses bonus points aqui. Porque vai que vem alguma coisa legal aqui pra gente. Ah, mano. Podia estar na Hall, né, cara. Trollou. Speed Torque. Uma Ryan Case, modo rápido. 1,49. Exatamente o que a gente precisa pra abrir uma outra daqui. Não. Beleza, guys. 51 centavos, mano. 51 centavos, uma caça imóvel de 80 dólares. Será? Será? Só que não. Manos, temos 371. A gente começou com 268. Então, 100 dólares de profit. E, manos, temos bastante skin aqui no inventário. Eu vou fazer contrato, velho. Com tudo que for baratinho, velho. Eu vou meter o louco. Eu posso perder um dinheiro, mas... Pode dar bom também. 12 dólares. E veio 13. Pre-profit de 1 dólar. Vai vir uma 12. Meu Deus do céu. 9 dólar. E veio pra gente... 30 dólar. Que isso, cara? Que profit foi esse? 9 para 30, velho. Mano, 10 dólar. E veio pra gente... 6 dólar. Perdemos um pouquinho. Tá, mano. Eu vou riscar um pouquinho alto, hein. 21 dólar, velho. E veio pra gente... 62 dólar. Mano, 21, 42... Cara, quase... O triplo, cara. Que isso, velho. Profitamos muito agora, velho. Mano, 17 dólar pra... 11. Perdemos um pouquinho. 3, 7, 7. 19 dólar pra... 45. Não acredito, mano. Cara, os contratos estão salvando muito. Vou fazer um contrato alto agora, hein, guys. 13. 13. 7. 33 dólar pra... 44. Manos, estamos saindo do site com exatamente... 459 dólar. A gente começou com 268. Lembrando que ainda tem os 50% do código amigo. Ou seja, se você depositar 200 dólar, ali você ganha 100 a mais. Ganha 300. Aí tem mais ainda. Mais 15% do NIC é 65%, cara. Então você ganha 65 reais. Você depositou ali 100 dólar. Você ganha 165, cara. Tá ligado? Então é muito mais, cara. É muito mais, mano. Mano, começamos... Tivemos um profit monstruoso. Mais do que eu doubra aqui hoje do depostado. Então é isso, guys. Se tem gostos, deixa o like, se inscreve aí, mano. Atiliza o código amigo pra ganhar um brindezão. Faz o formulário. É nóis. Valeu.